O Marco não foi? Fui sim, foi. Juro pela sua filha. Eu fui lá à casa a gritar. Eu estou cá fora, onde se gritava. Não sei se tu conheceste a Marco cá de fora. Estou cá fora onde se gritava. Mano, veio Maria João. Veio quase a produção de toda a empresa. Até a voz, não é? Não grites. Sabes o que é que eu ia gritar? Para quem é que eu ia gritar? Que tal, né? Que foi no início. Não, foi agora mesmo. Mas foi agora? Sim, mano. Estava a falar com o Ricardo do teu grupo da Bread Family. Ah, sim, sim. Tentava a falar com ele. Ele estava a combinar comigo para vermos as câmaras, onde é que vocês estavam. E vocês estavam lá dentro a fazer aquela prova. Acho que não era do Remo. Era outra prova com quem. Estavam a fazer uma prova dentro da sala. Tu tentavas em cima da mesa. Fazer umas cenas em cima da mesa. Sim. E eu dava a espera que vocês viessem para o jardim, estás a ver? Para gritar o que eu ia gritar. Entretanto, saiu a Rainha das Pedras. Da Água das Pedras. Sim. Saiu cá para fora. E eu ia gritar o que eu ia gritar e de repente aparece o B. Sim. Aparece Maria João. Aparece eles todos. Ah, não grite, sabes que estabiliza o pessoal lá dentro. Dá a tua opinião nas redes sociais. Então disse que não posso dar nas minhas raciais porque eu não tenho seguidores. Não, depois percebi que eles iam chamar a GNR. E como estamos com a cena de não se poder sair de casa e não sei o quê, eu tipo não sou capaz, arranquei. Fizeste-te aí, Marcos. Fizeste-te aí. É tão falso. Olha, olha, está na cena do futebol. Do futebol? A cena do Carlos Fútbol. Também foi para o Wilson. Ah, não viste, mano. Não viste a carta que te mandaram? Ainda não viste? Vou-me mandar. Vou-me mandar, mas não mostrou-me. Não mandaram, mas para mim não. Ele estava tolo. Manda para o Sabato, 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 Sabato. É em publicidade, vou-te ficar por isso. Está fixe, mano. Está tolo. A resposta está muito fixe. A tua ficou-se perto do quarto. Só pelos links. Qual está a porta? É de limitações. Olha. Estou vivo, não há. Uma. 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 Muito fixe. E eu era o ligador da terceira divisão, não é? Sim. Também. Não tenho. Ah, e sabes qual foi a justificação que me deram para no tipo... De nada. Não me disse nada. Eu estava para entrar. E então eu pedi um valor, não é? Normal. Sim. E disseram-me assim, ah, tu não podes pedir esse valor porque há pessoas que estão na casa que têm 20 vezes mais seguidores do que tu e estão a ganhar menos do que aquilo que tu estás a ganhar. Para ganhar seguidores. Tu fez a justificação como deram. Agora é tudo por seguidores, eu sei. Não, não é? Eu acho que, tipo, isso não tem nada a ver. Há pessoas que nem ligam as redes sociais e são bons jogadores. Antes de começar a pandemia, eu praticamente não usava Instagram. A Vânia está aí, sabe? Eu fui para o Like Me sem usar Instagram. Quando eu e Sabato entrámos, ainda éramos obrigados a pagar as redes sociais. A pagar? Sim. Pois é, mas isso foi no nosso tempo, a primeira vez. Queria? Apagávamos. Antes, quando eu entrei no ETA, eu tive que apagar as redes sociais enquanto estava na... Deixar a conta. Nada. Mandaram-me logo apagar as redes sociais. Não te lembras? Pois foi no início, mas agora as coisas já não são assim. Mas também o Instagram naquele tempo estava a começar a aparecer. Por isso é que os mais para trás têm menos seguidores. Não, não percebeste. É que aquilo foi uma desculpa, porque como eu estava a ir aos extras e a defender sempre o mesmo, e diziam assim, ah, não defendas sempre o mesmo, tens de ser um bocado mais imparcião. Mas eu dava a minha opinião. Mas existe imparcialidade neste programa? Pelos vistos, eles queriam que existisse, mas era só para alguns. Só para alguns? Para mim, não. Ah, Wilson, vamos fazer um reality show, Wilson. Mano, quando quiseres... A linha? A linha? A linha? Vai, qual é? Só para a linha? Só para os trabalhos da terceira revisão. Assim de nós. Exatamente. Exatamente. Querem? Eu alinho em fazer, estou a falar a sério. Eu alinho, mano. Tranquilo. É uma questão de a gente arranjar um patrocinador. Exatamente. Bacano. Não é caso de... E depois, o pessoal que quiser ver o reality show, tem que pagar. Cada um tem que pagar um X. Nós fazemos uma cena séria, não é como o Pedro... Mas é para você. Eu vou alicionar. Cada copia. A gente faz um reality show.